Legal, né? Agora é hora de falar das guerreiras do XFC, é isso mesmo. Você vai ver em ação as finalistas do GPP Zumosca, Mayerlin Rivas e Silvana Juárez. Então vamos conhecer as meninas. Bom, primeiro o perfil da venezuelana Mayerlin Rivas e na sequência a argentina Silvana Juárez, lá malvada, que jogou água no chope da torcida brasileira na primeira edição do XFC no Brasil. Pode rodar! Mayerlin Rivas, Lamonita, de 26 anos, vem de uma família humilde de Maracaibo, na Venezuela, país onde o MMA ainda tem pouca expressão. Valendo o combate na RedeTV, a primeira luta feminina do XFC no Brasil. Iniciou no mundo da luta praticando boxe aos 15 anos. Entrou direto de esquerda. Em 2009, migrou para o MMA e de lá pra cá não sabe o que é perder. Foram quatro vitórias, sendo três delas por nocaute. Para chegar à final do GPP Zumosca, até 56 quilos, ela venceu a brasileira Dayana Torquato por decisão unânime, na primeira edição do XFC no Brasil. Agora terá um desafio duro pela frente. Vai enfrentar a argentina Silvana Juárez, lá malvada, na grande final no dia 7 de junho. Vamos acompanhar agora na voz do gigante Marcelo Duó como foi a semifinal entre Silvana Juárez e Bianca Daimone. Brasil e Argentina no hexágono. 29 anos tem a Silvana Juárez, 27 tem a Bianca Daimone. Um pouco mais alta, são 5 centímetros, mas às vezes faz diferença, principalmente na luta em pé. 1,67 contra 1,62, todas dentro da categoria 56,7 quilos. Vamos para o combate Brasil e Argentina no hexágono. Luta! Valendo o combate, primeiro de três assaltos de cinco minutos e ao XFC na RedeTV. A Bianca já começa estudando bastante a adversária, a Argentina, a malvada Silvana Juárez. Vale vaga para a grande final, hein? No Grand Prix dos pesos leves no feminino. Um combate bem estudado, ninguém está querendo saber de mostrar o seu jogo, né? Eu estou vendo, me chama a atenção. A Silvana Juárez, ela olha muito para as pernas, ela está querendo ganhar o jogo de pernas da brasileira. Isso tem tudo a ver se ela vai colocar o chute por baixo, o chute por cima, pela andada, pela pisada. A Silvana Juárez, ela consegue, olha como ela olha para baixo. Quando ela olha, olhando para baixo, ela vai marcando a distância, ela vai estudando o movimento de pernas da brasileira. Você acompanhando todos os detalhes desse segundo combate do card principal, são quatro linhas com transmissão ao vivo na RedeTV, uma da manhã, mais vinte minutos. Rio Paul Maze, gente, Marcelo. É, é ver a trocação logo, né? Continua estudando bastante aí, as duas adversárias, a brasileira coloca o braço esquerdo bem à frente ali para tentar medir a distância. E tem tempo no hexágono. Tem, vem, vem, vem. Vai chamar para o Maté ali o Gary Copeland. Vamos lutar, né, meu irmão? Você viu o que ele falou? Eu quero luta, nada de dança. É uma figuraça o Gary Copeland, que além de árbitro do XFC, é também xerife. Imagina tomar o enquadro dele, amigo. Nossa Senhora. Olha aí, começou, né? Silvana rescolhe. Olha a sequência, entrou um direto de direita da Bianca. Vai agora para a trocação franca, a Silvana Juárez entrou. Dois cruzados, entra o rodado. Agora o giratório de esquerda em cima da Dayana. A Bianca vai tentando levar para a grade e a Silvana vai escapando. Primeira trocação franca aí, levou dois minutos, hein? Não, sem dúvida. E as atletas mostraram que elas vieram, olha lá. Estão trocando chumbo grosso, Marcelo. E a iniciativa partiu da brasileira, né? Isso tem que ser colocado. Com certeza os outros três árbitros laterais estão de olho. Olha a Silvana indo para a grade, hein? Trupicou no Gasparzinho aí, a Argentina, hein? Dois minutos e quarenta e seis para o final do primeiro assalto. Chute alto da brasileira. Acabou não acertando. Girou de novo no soco giratório. Tem que tomar cuidado da brasileira. Já é a segunda vez que a Juárez dá esse golpe, né? Esse soco giratório, no caso. Ela tem que tomar cuidado, porque numa dessas, quando ela sai com... Olha lá. Entrou, hein? Quando ela sai, que ela está saindo com o cruzado dela, ela está baixando o braço esquerdo dela. Então, o braço esquerdo, né? Que é o braço da guarda dela. E a Silvana Juárez está entrando com o overhand, com o seu braço direito por cima do cruzado. E entrou a direto, direto, de direita da Bianca para desestabilizar a Argentina. Tenta na joelheda responder. Saiu. Chute alto da Bianca. Vai para cima, Bibi. Levou agora para a grade. Saiu rapidamente a Silvana Juárez. Ela sabe que esse não é um jogo para ela, né? Tem que escapar rápido. Vamos entrar daqui a pouco no minuto final. O corner da Bianca pede para que ela leve a Argentina para a grade. Esse é o objetivo. É um combate até agora muito técnico, né, Marcelo? Você vê que a brasileira lá domina bem o centro do exágeno. Conseguiu colocar agora bons golpes, mas até agora está bem equilibrada a luta. Vamos ver, leva na altura da Argentina. Sentiu a Argentina, hein? E pegou ali a região genital da Argentina. Golpe baixo. Golpe baixo da Bianca. Recebeu o primeiro aviso. As duas estavam numa franca trocação. Um momento mais quente do combate nesse primeiro round. Boca surpresa. Vamos para o combate de novo. Vamos para o combate faltando um minuto e 26. Chute baixo ali da brasileira para começar. Tentou pisão ali a Silvana. Entrou a sequência da Bianca. E entra agora uma sequência de cruzados da Argentina. E sentiu a brasileira, porque pelo menos três ali pegaram. Pegou também esse soco giratório da Argentina. A Argentina já tentou três vezes com esse braço direito. E a Argentina já também apresenta alguns cortes no rosto. Está sentindo. A Argentina está sentindo sim, Marcelo. A brasileira está num ótimo momento agora. Ela está indo para cima. Minuto final do primeiro round. Olha só. A Bibi está machucando a Argentina. A Argentina, joelhada no rosto, joelhada na costela, na linha de cintura. Burcura, procura o clichê do Muay Thai. A Bianca Daimone. Saiu ali a Silvana Juárez. 34 segundos para o final do primeiro assalto. É a luta feminina pela primeira vez ao vivo na televisão brasileira. A luta feminina de LMA no XFC só aqui na RedeTV. Entrou de novo a joelhada. A brasileira está começando a controlar melhor a luta. Sim, sim. Ela está controlando melhor a luta. Entrou bem. Sai daí. Nossa senhora, hein? Olha como está machucada a Argentina. O lado direito, bastante machucado, já está sangrando. Com o olho inchado a Silvana Juárez. E é o que ela precisa agora é botar para o chão. Se ela botar esse combate para baixo, é tudo o que ela precisa para ganhar bem o round. Mas, para mim, já está bem clara a vitória da ela nesse primeiro round, Marcelo. Trabalha a base ali. O giro da Bibi. Fim do assalto. O olho da Silvana Juárez levantou uma bola. O olho direito da Silvana Juárez está uma bola. E prejudica demais, né? A visão. Olha isso. Não é martelinho de ouro, não.